Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 18 minutos do dia 5 de outubro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Índia Armelal, relatora dessa CPI, dou por abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher com a participação da doutora Adriana Ramos Melo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, COEM, e da doutora Mariana Valente, professora de Direito da Universidade Sangalem, na Suíça, diretora da Interlab Brasil e autora do livro Misoginia na Internet, uma década de disputas por direitos. e agradecendo desde já a presença da desembargadora Adriana Ramos de Melo e também a disponibilidade da doutora Mariana Valente, que nesse momento se encontra fora do Brasil, na Suíça, e que gentilmente permitiu que nós pudéssemos ouvir através da plataforma Zoom. Então, eu indago a doutora Mariana, se é possível ouvir a doutora Adriana primeiro, ou se deseja falar primeiro. Eu vou te falar primeiro, doutora, tem interesse, eu estou com o livro dela aqui. Ó, doutora Mariana, doutora Adriana está fazendo aqui a divulgação do seu livro. Então, eu vou começar com a doutora Mariana Valente. Ela já está conosco? Já. Então, doutora Mariana, a gente precisa concluir os trabalhos de hoje às 12 horas. Então, eu vou pedir que a senhora faça a sua apresentação em 30 minutos, por gentileza. Doutora Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Pode começar, por favor. Me permita só fazer uma observação e aproveitar e fazer essa observação também para a doutora Adriana. Na verdade, essa CPI era uma continuidade de três movimentos que aconteceram nessa casa. Eu estou no meu terceiro mandato. No primeiro mandato, nós fizemos a CPI da violência contra a mulher. No segundo mandato, fizemos a CPI do feminicídio. E agora, no terceiro mandato, estamos aqui olhando para essa nova modalidade de violência contra a mulher, em razão da questão de gênero, que são os crimes cibernéticos. Então, hoje, temos como vice-presidente a deputada Tia Ju, como relatora a deputada Índia Armelal, que já se encontra conosco. Então, pedi à senhora, e já dizendo que a doutora Adriana está fazendo aqui divulgação do seu livro, porque se encontra com o seu livro aqui conosco. Muito obrigada por ajustar os horários aí, que eu sei que não são simples. Muito obrigada mais uma vez. Por favor. Eu que agradeço e obrigada por essa introdução. Acho que isso aponta já para uma coisa muito importante, que é o reconhecimento dessa forma de violência como uma forma de violência de gênero. E, por isso, eu parabenizo a deputada, parabenizo a casa por estar fazendo essas sessões. Eu tive a oportunidade de assistir os vídeos das sessões anteriores, e esse é um trabalho muito importante que está sendo feito, muita informação importante que a gente está sendo trazida. Eu acho realmente excelente que exista essa iniciativa, e isso esteja sendo discutido com tanta profundidade. Eu perdi um pouquinho do começo da fala de vocês, porque o microfone estava fechado, mas eu entendi que é para fazer em até meia hora. Eu vou tentar até ser mais breve que isso, para a gente conseguir ter um pouco mais de espaço para discutir. Eu vou compartilhar a minha tela, porque a maior parte das coisas que eu vou falar, eu vou mais discutir, conversar, tem a ver com esse livro que foi mencionado pela deputada. Mas eu queria mostrar alguns dados também, que eu acho que são importantes para situar nessa discussão, apesar de vários outros dados já terem sido trazidos. Eu separei algumas coisas que me parecem importantes para situar o que eu vou falar em seguida. Então, já vou abrir aqui. Um minuto. Carol. Não, não, não. Os senhores veem a minha tela? Sim. Então, essa é a capa do livro que estava sendo mencionado, mas eu queria me referir também aqui a um relatório que eu publiquei recentemente em inglês e que faz uma análise de dados sobre violência de gênero na internet. foi uma pesquisa global que o CIGI, que é esse think tank que fica no Canadá, fez junto com a Ipsos. Eles investigaram violência na internet, particularmente violência de gênero, em 18 países diferentes, e o Brasil é um desses países. E eu fiz a análise de dados do Brasil, comparando com os dados do resto do mundo. E eu acho que esses dados trazem algumas coisas importantes para a gente começar essa discussão. Eu vou pedir desculpa que as tabelas que eu trouxe estão em inglês, porque o trabalho foi em inglês, mas eu vou fazendo a tradução delas. Eu acho que é importante para a gente olhar os números e conseguir discutir um pouco mais concretamente. Tem um dado dessa pesquisa que é muito importante. Essa pesquisa fez... Nesses 18 países, olhou para violência na internet ou danos causados na internet, não entrevistando apenas mulheres, mas entrevistando uma ampla gama de pessoas, homens, mulheres, e dentre homens, mulheres, ou pessoas não binárias, também pessoas LGBT, separando o número das pessoas LGBT para conseguir também capturar um pouco desse cenário. E tem uma coisa muito interessante que apareceu nessa pesquisa, e essa tabela 1 mostra isso, que é que não tem uma prevalência de violência contra a mulher em relação à violência contra homens. Apesar de quando a gente está falando de pessoas LGBTQ+, tem uma prevalência muito maior, sim. Onde que aparece, começa a aparecer a diferença, principalmente quando a pesquisa vai se aprofundando, seja nas formas de violência, seja nos impactos dessa violência. E eu acho importante trazer isso, porque isso corrobora muitas das pesquisas que eu vim fazendo ao longo desses últimos 10 anos, ou com as quais eu venho dialogando ao longo desses últimos 10 anos. Então, tem alguns tipos de violência que sim, tem uma prevalência maior quando a gente está falando de mulheres. É o caso, por exemplo, de violências com base em imagens íntimas, disseminação de imagens íntimas, mas tem outras que não é necessariamente o caso. O Internet Lab, que é a organização que eu fundei 10 anos atrás, sou co-diretora junto com outras pessoas, a gente já, nos últimos quatro anos, vem mantendo um observatório de violência política contra mulheres durante as eleições. E a gente também faz, a gente faz monitoramento das redes de candidatas, faz uma seleção de candidatas, e monitoramento das redes de candidatos também para comparar. Em alguns momentos, a gente consegue identificar que tem um pico de violência contra candidatos, por exemplo, quando a gente estava nas últimas eleições, a gente viu picos de violência importantes contra o candidato Guilherme Boulos, de ataques. Mas a natureza do ataque é muito diferente. a gente via que esses ataques que eram direcionados ao candidato Guilherme Boulos, eles tinham, em geral, um caráter muito mais de falar de coisas que ele tinha feito, seja na trajetória como movimento social, como político, enquanto os ataques direcionados às mulheres são muito mais pessoalizados, dizem respeito a corpo, dizem respeito a moralidade, dizem respeito a família. E a gente vê essa diferença qualitativa também quando a gente está falando de diferentes grupos de mulheres. Então, as mulheres negras sofrendo ataques ainda mais agressivos, de uma qualidade diferente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente identificou muito em relação a ataques contra mulheres negras, a comparação com animais, uma forma bem específica de desumanização. Então, às vezes, a gente tem algumas diferenças que são numéricas, às vezes, as diferenças não são numéricas. E aí, eu vou até apontar aqui para essa tabela 2, logo embaixo, que, olhando para a violência global, mostra que, quando as pessoas são perguntadas se elas foram atacadas por sua identidade de gênero, expressão ou orientação sexual, a gente vê um número muito maior de mulheres afirmando isso, seja no global, seja no Brasil. A gente vê um número muito maior de mulheres falando que foram atacadas por agressores masculinos, também, no global e no Brasil. E também, a gente vê que no Brasil tem uma prevalência bastante grande de mulheres, acima da média, global, falando que também foram atacadas por conta de sua raça. o que eu acho que aponta para uma outra coisa importante aqui do debate, que é a violência online, como ela se dá dessa forma interseccional, como o debate no Brasil, por conta das desigualdades raciais, precisa também passar, a gente tem outras desigualdades raciais, orientação sexual, de classes, hierarquias que estão postas na sociedade, como elas também estruturam essa forma de violência online. A gente também, eu estou saindo um pouco aqui da pesquisa para trazer um outro dado, que é uma pesquisa que a Plana International fez em 2020, com 14 mil mulheres e meninas em 22 países, e é uma pesquisa que faz perguntas diferentes daquela do CIGI, então é natural que o número seja um pouco diferente, é uma pesquisa que está perguntando por assédio, especificamente, e que só olhou para meninas de 15 a 25 anos. e trouxe esse número alarmante de que 58% tinham enfrentado alguma forma de assédio nas plataformas de rede social e no Brasil foram 77%. E isso é uma coisa que essa pesquisa que eu estava mencionando do CIGI vai também identificando uma prevalência maior em geral no Brasil, seja de alguns tipos de violência, seja dos efeitos, eu vou chegar um pouquinho lá. Antes de chegar lá, eu queria passar para o outro ponto que eu ainda vou abordar também em mais detalhes, saindo daqui a pouco dos dados, que é essa experiência do que a pesquisa chama de indivíduos de alto perfil, mas que está se referindo a pessoas que se comunicam, que têm a comunicação como uma das suas principais atividades, a gente está falando aí de ativistas, jornalistas, candidatas, políticas, essa pesquisa mostra uma prevalência muito maior de violência, de alguns tipos de violência particularmente contra essas pessoas, pegou esse conjunto de pessoas e investigou especificamente, e isso é uma coisa que as nossas outras pesquisas aqui no Brasil também têm mostrado, é por isso até que essa categoria de violência política tem sido tão importante no debate ou mesmo a discussão de violência contra jornalistas, porque apesar de todas as mulheres estarem sujeitas à violência de gênero na internet, tem algumas formas de violência que são mais exacerbadas quando a gente está falando especificamente desse lugar que é uma quebra das normativas tradicionais de gênero que é a mulher se colocando no espaço público como uma comunicadora formadora de opinião tomadora de decisão e isso gerando essa reação de violência então aqui eu não vou entrar nos dados especificamente mas aqui a gente está falando de qualquer tipo de dano a gente vê uma violência muito maior contra ativistas jornalistas políticas 77% declaram ter recebido esse tipo de violência contra 58% em relação a usuários pessoas que não são consideradas esses indivíduos de alto perfil e aí aqui são muitos dados eu vou disponibilizar esses slides também mas eu queria e eu estou chegando já no final dessa parte de dados apontar algumas questões que me parecem importantes e que eu já me referi que dizem respeito aos efeitos então a gente está falando aqui de várias perguntas que foram feitas para as pessoas que as pessoas que declararam que já sofreram algum dano online a gente vê que em praticamente todos os números a gente tem um impacto maior nas mulheres e nas pessoas LGBT então quando a gente está falando por exemplo de capacidade de se engajar livremente online você vê aqui que 43% das mulheres e 44% do total de pessoas LGBTQ+, declaram que foram muito negativamente impactadas nessa capacidade de se engajar online depois de ter sofrido um episódio de ataque assédio ou violência online mas mais do que isso o que eu queria apontar é que em todos esses todas essas perguntas o Brasil estava entre os três países desses 18 em que as pessoas mais declararam ter sido negativamente impactadas então para além da prevalência quando a gente vai realmente discutir que impacto que essa violência online tem na vida das pessoas a gente tem uma série de fatores no Brasil que faz que fazem com que uma série de fatores que fazem com que as pessoas e particularmente as mulheres e as pessoas LGBT tenham esse impacto maior no uso da internet depois e isso está ligado com outras coisas que estão online que estão offline que são realmente por exemplo intimidações a realidade das intimidações então tem uma série de perguntas que a gente está falando de habilidade de focar depois de um episódio desse segurança física o Brasil aqui é o país em que mais pessoas declaram que tiveram sua segurança física afetada depois de um episódio de violência online sentiram sua segurança física afetada e aí aqui a gente tem 61% das mulheres alegando isso terem sentido isso e aqui outro número que eu acho importante é o de liberdade para expressar visões políticas ou pessoais na internet e a gente tem também aqui o Brasil liderando os números dentro desses 18 países então a gente está falando 56% das pessoas falando que sim sentiram essa liberdade afetada e no caso das mulheres 60% e isso para mim fala de uma coisa muito importante que é o que eu quero abordar um pouco também no resto da minha fala que é onde que estão as ligações entre a violência cibernética contra mulheres e o exercício de outros direitos e eu acho importante colocar isso principalmente porque é muito comum quando a gente traz esse debate sobre violência online surgirem aquelas objeções um pouco simplistas de que o próprio fato de você discutir isso de políticas para coibir isso isso seria uma forma de violar ou afetar o direito à liberdade de expressão e eu acho importante a gente olhar para esses números e olhar também para uma discussão um pouco mais sofisticada sobre esses direitos e sobre liberdade de expressão entendendo que a violência online ela afeta também a liberdade de expressão e a gente tem 60% das mulheres que foram afetadas por episódios de danos ou violência online alegando que sentiram sua liberdade de expressar visões pessoais e políticas muito negativamente afetadas a gente percebe que isso é uma violação a essa liberdade de expressão a liberdade de expressão ela não existe num vácuo ela existe num conjunto de condições para ela poder se colocar e eu acho que esses números conseguem muito bem dar conta disso e eles ainda dão conta só de uma parte porque a gente está falando de pessoas que sofreram efetivamente violências mas a gente sabe que uma violência é dirigida por exemplo para uma mulher que se comunica uma jornalista uma candidata uma ativista ela não tem efeito só sobre aquela pessoa principalmente se a gente está falando de uma violência que se dá em um espaço online público ela é uma mensagem para as outras pessoas que estão em volta sobre o que pode acontecer se você se colocar de uma determinada forma se você falar de alguns assuntos se você violar essas normativas tradicionais de gênero então o efeito vai para muito além de quem sofre essas violências e é por isso que é tão importante falar disso e pensar nas medidas que precisam ser tomadas para enfrentar esse problema o último ponto aqui que eu queria colocar diz respeito a buscar autoridades e eu acho que isso começa a apontar mais diretamente para políticas tem um dado que essa pesquisa do CIGI traz também que eu acho importante que é que cerca de 40% das pessoas que sofrem violência online elas não entram em contato com ninguém inclusive amigos familiares cônjuges e parceiros e só 10% relatam o caso a polícia e no Brasil a gente está falando de 7% o Brasil também é o segundo menor país em relação a percepção de efetividade das autoridades policiais para esse tipo de problema só 14% das pessoas falam que as autoridades policiais são efetivas hoje em lidar com essas violências online o número global é 28% do país em que as pessoas declaram menos confiança ainda é o Chile e aí com isso eu queria vir para essas discussões que são as discussões que eu trouxe nesse livro que foi publicado recentemente e que eu queria colocar para abrir ouvir de vocês aprender de vocês também conseguimos fazer uma discussão esse é um livro em que eu discuto os últimos 10 anos de debate no Brasil sobre violência de gênero na internet especificamente sobre misoginia na internet vou falar um pouquinho porque a escolha desse tema e eu estou cobrindo o período de 2012 a 2022 e o momento do início de 2012 tem a ver com a aprovação da lei Carolina Dickman que foi mencionada também já nessa CPI isso foi a primeira lei que foi aprovada como reação a um episódio público de violência de gênero que foi a disseminação de imagens íntimas da Carolina sem autorização dela e eu fecho esse período de 10 anos em 2022 com a primeira eleição em que estava vigente a lei de violência política contra a mulher que já tinha sido aprovada em 2021 e que já vem 10 anos depois com um grande acúmulo de debates no Brasil mesmo e uma coisa que a gente percebe olhando para esses 10 anos eu comecei falando disso é que apesar dos pesares apesar da gente estar vivendo num ambiente que não dá para dizer que está menos violento ou que a situação melhorou em alguns momentos inclusive dá para afirmar que piorou inclusive olhando para as estatísticas a gente teve um avanço uma densificação muito grande no debate a gente lá em 2012 eu já estava pesquisando esse assunto tinha muito esse discurso de que a internet era uma terra sem lei que nunca ia se conseguir controlar o que se fazia mas para além disso quando a gente olha para o contexto de aprovação da lei Carolina Dickman e para a própria lei Carolina Dickman a gente vê que tinha pouca densidade na discussão do caráter de gênero desse tipo de violência no caso da Carolina Dickman a gente viu muito um debate que se preocupava mais com os ataques dos hackers de uma forma geral do que porque aquelas coisas estavam levantando aquele interesse e isso era uma coisa que viria a acontecer com muita frequência depois essa violação que é a disseminação das imagens íntimas mas você não via nas matérias analísticas esse aspecto de gênero aparecendo você via em blogs sempre existiram blogs essa época era muito forte ainda os blogs feministas também falavam muito desse aspecto mas a mídia mesmo não cobriu dessa forma e a lei também não a lei inclusive prevê invasão de dispositivos informáticos nem era o que tinha acontecido com o caso da Carolina Dickman foi o e-mail dela que foi invadido mas trazia ali causas de aumento no caso de o crime ser cometido contra o presidente da república ou o presidente do STF então assim a gente via que era inclusive um projeto de lei que já vinha sendo debatido de antes e que foi aprovado quando aconteceu o caso da Carolina Dickman mas não tinha esse adensamento e ao longo do tempo o debate foi se adensando muito e o reconhecimento de que essa é uma forma de violência que produz efeitos na vida das pessoas e que não é só uma coisa que fica isolada no lugar da internet como se esse lugar da internet fosse separado da vida isso avançou muito e avançou muito também uma percepção geral de que existem aí questões de gênero existem diferenças como esses dados também vêm mostrando e se a gente vai olhando para as leis que foram sendo aprovadas nesse caminho então eu estou falando aí de 2014 o marco civil da internet tem uma disposição específica para responsabilização de plataformas no caso de disseminação de imagens íntimas a gente teve mais para frente a aprovação da lei Rose Leonel e da lei de importunação sexual para lidar com o indivíduo que dissemina ou toma imagens íntimas sem autorização a gente teve em 2018 a lei Lola que federalizou federalizou não né mas deu a atribuição concorrente a polícia federal para investigação de crimes que acontecem com misoginia na internet primeira vez que aparece a palavra misoginia na legislação brasileira em 2021 a lei de stalking que não é especificamente para episódios online mas vem muito responder a como esse esse tipo de perseguição começou a acontecer de uma forma mais intensificada por causa da internet e aí a gente tem a lei de violência política que eu mencionei então a gente tem um conjunto de leis que não só estruturam o debate dos últimos 10 anos mas também vão expressando conforme expressando esse debate como ele foi avançando eu estava falando dessa categoria de violência política por exemplo que começou a ficar muito forte depois do assassinato da Marielle Franco em 2018 o debate sobre essa forma de violência começou a crescer muito e também em relação à internet mas teve vários episódios ao longo desse tempo que foi um momento muito importante de muita convulsão social no Brasil em que esses debates foram avançando para alguns lugares e as leis vão expressando isso mas ao mesmo tempo expressando uma certa limitação porque a grande maioria delas tem esse caráter penal e que e aí é uma das discussões que eu queria colocar aqui que tem seu papel mas costuma ser a primeira coisa que a gente costuma pensar quando a gente pensa em um mal social e a criminalização como eu disse apesar de poder ter seu papel e eu acredito que tenha ela não consegue dar conta da complexidade dessa situação da violência cibernética contra mulheres e aí queria colocar algumas coisas de reflexões finais aqui primeiro porque que eu estou falando de misoginia eu estou usando aqui misoginia porque primeiro que um conceito começou a ser usado muito no Brasil com o tempo e hoje tem um debate sobre a criminalização da misoginia misoginia que então pensada como um sistema de controle seria uma forma de um sistema de controle das normas do sexismo ou do machismo eu uso uma autora chama Kate Money que fala que o machismo usa o sexismo usa jaleco seria o sistema justificatório das diferenças de gênero e a misoginia é o sistema de fazer valer essas normas e é por isso que a violência é uma das formas mais importantes de misoginia como eu estava falando uma violência contra uma mulher é uma forma de passar mensagem para não só aquela mulher mas muitas mulheres uma forma de fazer valer mesmo que essas normas continuem nos lugares e aí ela dá conta então de muitas dessas manifestações que acontecem na internet e muitas delas elas já tem uma expressão legal a gente não precisa inovar muito pensando mesmo nesse caminho do direito penal não precisa inovar muito já existe por exemplo previsão para ameaça para difamação para a própria disseminação de imagens íntimas que também é uma forma de controle do corpo da mulher o que tem sido debatido hoje muito é a necessidade da criminalização específica da misoginia o discurso inferiorizante sobre a mulher que é um discurso é um discurso inferiorizante que hoje não está previsto na legislação como outras formas de discurso inferiorizante estão então tem um movimento para equiparar a misoginia por exemplo as previsões que existem em relação ao discurso racista LGBT fóbico e uma das discussões grandes que eu coloco ali é que eu acho que isso tem seu papel mas a gente tem muitos outros caminhos ainda e muitas coisas que foram discutidas nessa CPI também então desde fazer valer as leis que já existem a gente sabe das dificuldades institucionais que se perpassam toda a cadeia desde o momento em que uma mulher leva um caso desse para uma delegacia até o momento de investigação até o momento de como o judiciário julga esses casos depois e aí o livro traz muitas pesquisas de jurisprudência não só em relação à misoginia mas também ao racismo LGBTfobia mostrando que a gente tem uma previsão legal é só o começo na verdade tem todo um conjunto de coisas e debates que tem que acontecer para as decisões judiciais começarem a refletir essa complexidade desses problemas mas também pensando aí em que outras coisas que estão em jogo a gente tem um debate importante hoje de regulação de plataformas digitais e das políticas dessas plataformas e isso é muito importante que englobe essas discussões que a gente está fazendo aqui que essas discussões cheguem nesse debate porque apesar de ter muita gente fazendo essa discussão o debate não chega a ser totalmente poroso a ela parece que outras questões sempre ficam como se fossem mais importantes como desinformação como pensassem amplamente em um discurso de ódio mas que não olhe especificamente para a especificidade do que é a misoginia enquanto a misoginia é estruturante de muitos desses problemas que a gente está debatendo em regulação de plataformas então isso é uma das coisas esse debate realmente incorporar uma visão de gênero mas também evidentemente a gente pensar em outras alternativas pensar nisso em termos das políticas públicas de educação de saúde de formas de olhar para essa questão que não passem necessariamente pela criminalização mas por exemplo a Nova Zelândia tem um órgão administrativo para fazer mediação de conflito e campanhas preventivas coisas desse gênero eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar fora da caixa mas uma delas é debater e trazer esse assunto para a sociedade que é o que essa CPI está fazendo então eu paro por aqui para a gente poder ter tempo para discutir agradeço muito mesmo a oportunidade de dar minha contribuição muito obrigado doutora Mariana estou aqui assumindo provisoriamente a presidência visto que a nossa deputada Marta Rocha teve que atender um telefonema urgente e já retorna então primeiro queria arguir a nossa deputada Índia Armelal se quer fazer em relação a nossa expositora doutora Mariana Valente alguma pergunta primeiramente bom dia gostaria de agradecer e parabenizar a explanação como a deputada Marta Rocha o senhor presidente falou conciliar os horários é meio difícil mas obrigada por estar aqui eu não tenho nenhuma dúvida não eu vou até atrás do livro a doutora Adriana já mostrou aqui a gente vai atrás do livro para analisar melhor porque eu imagino que precisaria de umas 3 4 horas para ela conseguir falar realmente me usar todo o trabalho que ela fez ali na pesquisa de 10 anos e eu só queria agradecer parabéns pelo trabalho muito obrigado deputada Dendia Armelal alguma da nossa doutora Adriana Melo se quer levantar alguma questão em relação a nossa expositora Mariana Valente bom dia a todas e todos aqui é uma honra estar aqui fui convidada com muita felicidade para estar aqui debatendo esse tema que é um tema muito importante para nós mulheres porque o espaço da internet como a própria pesquisadora falou era tido como um espaço uma terra sem lei onde as pessoas poderiam entrar ali falar e agredir sobretudo mulheres e isso realmente é fruto da misoginia então esse termo que ainda não é já fazendo uma propaganda aqui da professora Mariana Valente que esse livro realmente é imperdível é um livro muito denso é um livro onde a pesquisadora traz aí vários vários dados estatísticas não apenas do Brasil mas de outros países também e aí a minha pergunta assim mais uma colocação aqui uma discussão até que ponto a legislação penal vai dar conta disso então a gente já tem aí várias leis como a própria lei Carolina Dickmann citada pela pesquisadora enfim como aqui no Brasil a gente dá nome as leis como a lei Mariana Ferre a lei Maria da Penha sempre trazendo a questão da mulher para a centralidade aí mas até que ponto e é uma pergunta que é uma discussão que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil até que ponto a legislação penal porque até agora eu souvia alterações na legislação penal com recrudescimento de penas enfim se isso seria suficiente na sua opinião ou se a gente deveria avançar para uma legislação também preventiva uma legislação protetiva uma legislação criando efetivamente aí políticas públicas para dar conta desse problema porque a misoginia é algo que não é natural é algo aprendido é algo ensinado inclusive nas escolas eu acho que esse debate deveria avançar um pouco mais acho que que tem várias aí alternativas também que a gente poderia pensar e aí já que a gente está na casa das leis agradecendo a deputada Marta Rocha a oportunidade de estar aqui a deputada Indy Armelau que eu conheci hoje o deputado Luiz Paulo que eu já conheço também de ser um grande aliado da causa da mulher a gente precisa também que os homens também participem desse debate eu fico muito feliz de estar olhando aqui vários homens aqui professora Mariana aqui conosco então a gente fica muito feliz de trazer esse debate para essa casa que é a casa das leis que é a nossa casa aqui a casa do povo então eu queria trazer essa discussão em relação a legislação penal que é uma das coisas que eu vou comentar aqui também na minha fala que por óbvio não será uma fala tão densa e profunda como a professora Mariana traz e trouxe mas mais trazendo um pouco da minha experiência que atuei num juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher desde o início da lei Maria da Penha e são muitos os casos de violência na internet que a gente pega sobretudo quando há ali o rompimento daquela relação o ódio que realmente infelizmente vem assolando aí vem culminando inclusive com a morte de várias mulheres no nosso país e o estado do Rio não fica atrás nas estatísticas então só para trazer esse debate depois eu falo um pouquinho aí sobre a minha experiência nessa temática obrigada professora Mariana obrigada deputado bom quero pedir desculpas mas eu saí para atender o deputado Flávio Serafini que é presidente do pessoal em razão de um episódio que todos já tem conhecimento e vou passar então a palavra ao deputado Luiz Paulo deputado Marrocha primeiro aguardar a nossa expositora responder a nossa desembargadora por favor doutora Mariana vou abrindo aqui primeiro queria fazer referência a esse episódio muito triste mesmo também tive acesso a essa informação hoje fiquei muito preocupada espero que tudo se lucide rapidamente depois queria agradecer aos comentários da desembargadora Adriana acho que realmente abrem para muitas questões e eu também não vejo a hora de ouvi-la o debate que você traz da criminalização é um debate que enquanto eu escrevi esse livro foi muito difícil de resolver para mim porque eu acho que não é uma questão simples mesmo eu acho eu dialoguei muito com muitas autoras que tem uma posição contra a criminalização de seja da misoginia tiveram uma posição contra a criminalização da LGBT fobia por não acreditar nisso como um instrumento realmente de mudança social e isso de uma forma muito atrelada também a como o sistema prisional funciona no Brasil como a gente sabe que algumas pessoas são mais protegidas que outras algumas populações são muito mais encarceradas do que outras então a gente tem um conjunto grande de autoras cientistas feministas negras falando sobre a importância da gente olhar para isso de uma perspectiva internal mesmo na medida que a gente fala de criminalização quem são as pessoas que são presas tem pesquisas mostrando por exemplo que as mulheres negras foram muito menos protegidas pela lei Maria da Penha do que as mulheres brancas então eu fui dialogando com tudo isso ao longo da pesquisa ao mesmo tempo que eu percebia que como dito pela doutora quase todas as soluções que foram surgindo foram penais e a forma como eu resolvi isso a forma como eu vejo isso é a seguinte eu acho que tem um papel o direito penal nessa discussão então hoje quando a gente fala por exemplo de a misoginia não ser prevista como um como um crime em si né eu acho que isso coloca uma diferenciação entre a misoginia e outras formas de discriminação que a gente precisa discutir inclusive do ponto de vista simbólico coisas que eu tento debater ali é como a misoginia naturalizada a um ponto que inclusive por essa forma de ódio que está ligada a ideias não científicas de biologia né que fazem com que ela seja aceita socialmente e me parece que o direito penal tem um sentido simbólico nesse sentido e também tem alguns casos que ficam realmente descobertos tem algumas coisas que estão cobertas com ameaças quando a gente está falando de 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 informações como eu disse mas quando a gente está falando do discurso em si de fato tem algumas coisas que vão descobertas eu cato de alguns casos muito graves no livro de blogs chans né que são esses fóruns anônimos que são verdadeiros celeiros de discursos misóginos que ficam sem essa cobertura mas eu não acho que essa deveria ser a nossa apó mais criminalização mais penas para a maioria das coisas já existem essas previsões e mesmo assim a gente continua vendo as coisas isso acontecendo muito né então eu fico nesse lugar de achar que tem um papel mas que a gente precisa muito olhar além a gente costuma achar que bom conquistamos a lei Rosi Leonel então agora isso é uma grande conquista existe a criminalização da disseminação de imagens íntimas mas bom a gente sabe a gente olha para as estatísticas os casos que são levados mesmo para a polícia são muito poucos e a disseminação de imagens íntimas de mulheres principalmente meninas é uma epidemia né então quer dizer como é que a gente consegue olhar para esse problema olhando para as escolas olhando para como os debates têm que ser feitos nesses espaços mas mais que isso quem passa por isso nem sempre a pessoa vai buscar a criminalização do agente porque nem é isso que a pessoa deseja e mesmo se ela desejar o problema dela o que aconteceu com ela a partir daquela violência não é resolvido né totalmente com a prisão do agressor pode ser resolvido se a pessoa está sendo sistematicamente ameaçada alguma coisa desse tipo mas os efeitos não são resolvidos então como é que a gente pensa numa política que envolva também o acolhimento psicológico então é bem nesse sentido que a doutora estava falando de o que está para além e o que a gente tem que pensar para muito além da caixa da criminalização e eu paro aqui porque eu quero muito ouvi-la também deputado Luiz Paulo primeiro agradecer a sua exposição doutora Mariana Valente agora eu já estou mais confortável porque a presidente está conduzindo os trabalhos mas eu tenho uma grande preocupação que venho assim perguntando sistematicamente e também vou fazer essa pergunta a senhora visto a sua experiência acadêmica e visto também o seu recente livro lançado claro se eu sou um deputado eu também sou um legislador vamos pegar aqui o Rio de Janeiro da última semana uma deputada foi sequestrada por quatro miliantes a mão armada que estavam em fuga de uma ação isto foi no domingo ontem a uma hora da manhã quatro médicos são executados na Barra da Tijuca executados ou porque queriam executá-los ou executados quiçá por engano de bandidos encapuçados que deram 20 tiros bom crimes tipificados no código penal diversos deles e os crimes foram perpetrados esse de ontem da madrugada de ontem com grande repercussão internacional ausência de lei não o código penal está aí tipificando isso claramente isto não quer dizer que a gente não tem que avançar na legislação mas não é só a legislação que vai resolver essa questão senão o parlamento brasileiro estava no céu porque o que ele mais faz é fazer leis todos os dias aqui as pautas em geral tem 20 PLs em pauta por dia na terça quarta e quinta talvez o arcabouço nosso de legislação seja um dos maiores do mundo fora com todo respeito a nossa desembargadora que no vácuo do legislativo o judiciário também legisla bom então dentro desse critério que eu perguntaria a senhora me parece que uma das grandes questões da diminuição do combate à violência cibernética é a questão preventiva se a questão preventiva tem que passar necessário obrigatoriamente pela educação e pela conscientização a primeira pergunta que eu lhe faço para a sua experiência acadêmica se esse realmente é o caminho e como poderia ser feito isso além dos debates que estão sendo travados livros lançados CPIs etc se talvez não devesse ir para o currículo das escolas desde os cursos usando a linguagem do meu tempo desembargador desde o curso primário depois se estendendo ao curso de ginásia etc no primeiro grau como um todo essa é a primeira questão a segunda questão que eu já fiz essa pergunta duas vezes e a senhora também tem experiência internacional delegada que teve aqui no primeiro na primeira audiência eu não gravei o nome Bárbara delegada Bárbara fez uma pre... estava ali à direita Bárbara Lomba Bárbara Lomba fez uma preleção muito interessante ela mostrou que na maioria da violência cibernética contra a mulher é alguém próximo um ex qualquer coisa ex-marido ex-namorado ex-amigo um parente próximo muito parecido com aquela questão que a gente lia antigamente das investigações criminais culpado era sempre o mordomo então está ali muito próximo aí eu pergunto a senhora na sua experiência a senhora pode citar casos de alguém que tenha sido condenado que já tenha sido transitado em julgado e esteja pagando por esse crime de violência cibernética pela sua misoginia colocada em prática então queria colocar para a senhora essas duas questões muito obrigada deputado essas perguntas são muito ao ponto mesmo muito importantes acho que essa fala de que veja o nível de violência violência e todas essas violências já sendo previstas na legislação é muito importante e é muito importante não só para esse debate mas para o nosso debate atual de segurança pública que eu tenho acompanhado aqui com afinco por interesse mesmo em ver essa questão sendo discutida e aí a misoginia é uma das faces dela e eu acho que o senhor tem toda a razão nessa colocação de que acho que duas colocações que estão embutidas uma de que não vai haver uma bala de prata na legislação a gente não cria uma situação na legislação e ela se reflete no mundo e outra que as soluções vão precisar ser multifacetadas então essa questão colocada sobre a escola por exemplo me parece absolutamente pertinente eu acho que a gente tem hoje no Brasil inclusive uma dificuldade que vai um passo além que é o quanto as questões envolvendo essas normativas de gênero que estão por trás da misoginia dessas formas de violência o quanto tem sido difícil debatê-las porque elas ficaram totalmente como um objeto da polarização então a gente tem hoje pessoas tentando proibir alguns desses debates mesmo nas escolas e a gente precisa avançar para a compreensão da importância deles inclusive da realidade do que são esses debates e para além de algumas concepções mal colocadas mesmo desinformativas que tem sido postas eu ia até colocar quando eu comecei a estudar esse assunto eu fiz um estudo de casos sobre um fenômeno que estava acontecendo na periferia de São Paulo nas periferias de São Paulo na verdade estava acontecendo em todas as escolas que era o top 10 eram listas de meninas classificadas de acordo com comportamento sexual muitas vezes com imagens íntimas mas o que aconteceu foi que em dois bairros periféricos teve tentativas de suicídio e isso levantou problema levantou uma preocupação muito grande e quando a gente foi fazer o estudo de caso pesquisa mesmo de campo olhar o que estava acontecendo até para entender se na época não existia um tipo penal específico para isso se fazia sentido existir um tipo penal específico para isso qual que era a questão a gente viu primeiro que quem atuava educadoras ativistas que atuavam com as garotas naquele momento era totalmente cético com a possibilidade da polícia ser um mediador de conflitos principalmente quando a gente estava falando de adolescentes e a segunda coisa era que às vezes os adolescentes eram vitimizados pelos próprios professores educadores então a gente tem aí um buraco muito mais embaixo de uma cultura muito arraigada que fazia estou falando de professores que ficavam vendo as fotos junto com os alunos vieram alguns relatos desse tipo para a gente então uma cultura muito arraigada que passa não é simples é isso que eu quero dizer não é só criar um material a gente quando está falando de educação está falando muito mais amplamente de um debate na sociedade aí você menciona livros CPI todas essas coisas eu acho que a educação vai para todos esses pontos mesmo mas também não vai ser só na educação de fato a gente vai precisar pensar em políticas para que esses debates aconteçam em muitos outros espaços e aí eu falei de acolhimento psicológico de espaço de acolhimento a essas mulheres que passam por essas coisas mas eu acho que tem que acontecer uma disputa na sociedade mesmo pela conscientização das consequências desse problema e compreensão de onde ele está vindo de que desigualdades estão sendo postas aí em jogo por esse tipo de misoginia e aí você menciona como a delegada trouxe dados de que grande parte das violências acontecem por pessoas próximas e pergunta se houve já casos de condenações para esse trabalho eu fiz um trabalho muito amplo de pesquisa de jurisprudência sobre o discurso misógino em si e tem pesquisa anterior também sobre especificamente a disseminação de imagens íntimas e até que o nível de condenação não é baixo quando esses casos chegam na justiça que a gente já está falando de muitas peneiras a gente está falando de um caso realmente chegando ali para julgamento tem um monte de questões processuais sempre no meio mas não é baixo mas a gente muitas vezes está falando e eu acho que isso a doutora Adriana tem uma experiência gigante ela vai poder falar um pouco sobre isso muitas vezes a gente está falando de pessoas que quando a gente está falando de relações próximas não necessariamente querem processar não é essa solução que elas estão querendo necessariamente do problema delas então isso não necessariamente chega e tem alguns casos sim que a gente vê um não reconhecimento do problema ou da questão pelo judiciário eu não diria que é a maioria pelo menos quando a gente está falando dessas coisas tipificadas como por exemplo as imagens íntimas isso a gente vê que se acontece normalmente o caminho é a condenação se tem provas se tem tudo agora a gente tem um problema de investigação e provas e a gente tem o problema de reconhecimento no caso principalmente de coisas um pouco mais sutiles como é o discurso misógino isso a gente vê também com o discurso racista que muitas vezes é bastante comum que esses debates quando chegam no judiciário sejam desconsiderados que o racismo de uma determinada situação seja desconsiderado isso porque o racismo é previsto é misoginia então o que a nossa pesquisa mostra é que às vezes não é nem percebida em um determinado caso não é nem trazida à tona por uma falta mesmo de repertório e aí a gente volta para a questão do debate e da importância de firmar essa diferença e como ela está tendo um papel nessas formas de violência que a gente está debatendo aqui mas enfim uma resposta curta é sim tem muitos casos de condenação mas a gente está falando de uma parcela muito pequena de casos que finalmente vão mudar no judiciário mesmo e o problema é muito maior do que esse né obrigada doutora Mariana e vou então passar aqui para a doutora Adriana que também tem um compromisso agora às 12 horas mas antes de passar para a doutora Adriana eu queria fazer aqui um testemunho pessoal porque a vida me deu a chance de encontrar a doutora Adriana em muitos momentos da nossa trajetória profissional e a doutora Adriana durante mais de 20 anos foi não só a primeira mas a mais importante interlocutora quando a gente tratava da questão da violência de gênero por isso doutora Adriana quando me permita falar você foi alçada ao cargo de desembargadora todas nós todos nós que militamos com esse tema nos sentimos muito felizes e muito representados por dois motivos primeiro em razão da sua competência que não é pequena e segundo porque o reconhecimento do seu trabalho e da sua competência colocou também no mais alto cargo dentro do tribunal de justiça a importância do tema da violência de gênero então isso tem para todos aqueles que militam nesse tema uma dimensão muito grande não é apenas o seu protagonismo é o protagonismo de um tema que aflige tantas mulheres no seu dia a dia e aí já fazendo um pedido porque nesse momento a senhora exerce aqui também um papel super importante que é da coordenação estadual da coordenadoria das mulheres em situação de violência e aí eu queria pedir que houvesse uma interlocução com as parlamentares desta casa independente de estarem ou não na comissão dos direitos da mulher porque em todas as comissões acaba esse tema sendo uma referência então quando a gente deputado Luiz Paulo que tem uma tradição no orçamento na tributação quando estuda lá o orçamento ver a diferença da rubrica orçamentária a deputada Índia que é a nossa relatora dessa CPI que tem uma atuação também no esporte está sempre olhando essa questão da participação da mulher no esporte então assim que a gente pudesse de alguma maneira estar acompanhando essas reuniões que eu acho que essa casa vai poder também dar uma uma contribuição e lembrando que nós vamos discutir de orçamento daqui a pouco né deputado Luiz Paulo publicou hoje publicou hoje então se tiver aí alguma sugestão das áreas que a gente precisa fomentar sobre seu olhar dentro do poder judiciário que acaba tendo uma interlocução com assistência social com os direitos humanos com a polícia civil com a polícia militar fique às ordens aí para fazer suas sugestões e muito obrigada por aceitar nosso convite doutora Adriana Mello por favor obrigada querida deputada Marta Rocha são muitos anos muitos anos de trabalho conjunto e é uma felicidade eu estar aqui como desembargadora e a senhora como deputada porque eu acho que muito antes até do início da lei Maria da Penha ali em 2006 a gente já atuava muito proximamente quando eu exerci ali a minha função na comarca de Duque de Caxias foi ali que eu comecei a lidar com a temática da violência doméstica dado o índice altíssimo então a partir dali eu comecei realmente a me interessar muito pelo tema não apenas como mulher mas também como mãe de uma menina e hoje já uma jovem adulta completou 25 anos mas nem nascida ela era quando eu ingressei na magistratura são 27 anos de carreira dois anos anteriores de defensoria pública trabalhando no sistema prisional do Rio então é uma alegria poder estar aqui é óbvio que eu gostaria de estar aqui discutindo outros assuntos que não a violência contra a mulher no âmbito virtual mas é uma alegria também estar aqui com a deputada índia que eu estou conhecendo hoje o deputado Luiz Paulo que também tem um assunto muito relevante que ele trata que é o orçamento e como a senhora já fez esse convite aí eu já tenho uma lista que não será pouca mas eu acho que sem orçamento sem dinheiro a gente não pode pensar e fazer política pública ainda mais esse ano que chegou com um déficit de 8 bilhões e meio 113 bilhões de despesa para 104.5 de receita o que vai nos obrigar obrigar o governo do estado ser bem assertivo nas suas decisões sim mas vamos então então esse é um tema então super interessante então como a deputada falou eu exerci a magistratura durante 27 anos no primeiro grau dos quais 22 me dedico ao tema violência contra a mulher e agora quando assumi a segunda instância fui nomeada pelo presidente do tribunal então para exercer essa função agora digamos também bem difícil que é coordenar todos os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e também cuidar da pauta do feminicídio então esse é um tema que realmente eu acabei estudando fiz dois mestrados e um doutorado o meu doutorado foi fazendo um estudo comparativo entre Espanha e Brasil no que se refere ao feminicídio e nomear esse problema nomear esse fenômeno que na época o feminicídio ninguém falava sobre esse termo ali em 2010 2009 2010 2011 ninguém pensava no termo feminicídio quando eu voltei dos estudos aqui eu lembro que eu estive no seu gabinete na época era exercia a função de chefe de polícia civil ainda não era uma secretaria e assim que eu voltei daqueles estudos eu estive com a deputada falando desse termo desse fenômeno que já atingia as mulheres no Brasil há muito tempo mas não se falava sobre esse termo específico então como nomear o feminicídio foi importante para o Brasil o Brasil foi o 17º país a ter uma lei específica qualificando o homicídio que no caso vem a ser o feminicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher e na época as pessoas tinham um estranhamento muito grande e eu me lembro de uma audiência pública que foi realizada até foi no tribunal em parceria acho que a deputada estava lá para se ouvir aí falar sobre alteração ao código de processo penal na época não se falava nem alteração na legislação penal mas no código de processo penal e nós apresentamos ali a proposta então de criação de um tipo penal sobre feminicídio mas não era um projeto de lei que nós apresentávamos à época só trazendo dados e estatísticas sobre morte de mulheres porque nós nem tínhamos dados e estatísticas porque não tinha uma lei específica criminalizando o feminicídio então os dados eram da saúde até hoje a gente ainda tem esses dados da saúde que enfim nos ajudam ali na compreensão desse fenômeno mas por que eu estou falando disso e a professora Mariana Valente comentou que quando ela conversava sobre esse termo ali no campo da escola no campo da educação as pessoas não davam valor a esse tipo de violência contra a mulher praticada no âmbito virtual então as pessoas não davam a importância então quando veio aí a lei e aí a gente tem a própria lei Carolina Dickman e outras legislações como a Rosa Leonel que também foi um caso super emblemático eu acho que a gramática jurídica o léxico jurídico passa a se importar mais com esse tipo de crime praticado no âmbito virtual e os dados estatísticos começam a aparecer porque antes nem dados a gente conseguia ter agora minimamente eu consegui extrair professora Mariana os dados do Tribunal de Justiça mas foi muito bom eu ter feito essa pesquisa porque nós temos um observatório judicial da violência contra a mulher e os crimes cibernéticos contra as mulheres estão muito pulverizados então isso já me chamou aí um alerta uma atenção para a gente criar dados específicos sobre a violência cibernética e o seu livro vai ajudar muitíssimo o Tribunal de Justiça do Rio para a gente elaborar esse dossiê específico sobre esses dados e estatísticas em relação à violência cibernética foi difícil para o tribunal extrair esses dados porque nós tivemos que passar os crimes que foram os tipos penais para eles conseguirem extrair esses dados para eu trazer aqui e a gente pensar juntos e juntas o que a gente pode fazer para avançar nessa pauta no campo da justiça especificamente então essa questão do feminicídio eu estou traçando um pouquinho deputado um paralelo com esses crimes cibernéticos e assim e é interessante que tanto o feminicídio quanto esses crimes praticados no âmbito doméstico tem muito da misoginia que é o tema que a Mariana traz como estrutural e estruturante que é a aversão o ódio em relação às mulheres e tem ali esse arcabouço da violência de gênero que é uma violência de gênero ou seja é aquela violência praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher isso está no feminicídio assim como está nesses crimes cibernéticos também é uma violação de direitos humanos gravíssima tanto é que a Mariana traz aqui a notícia de algumas meninas e adolescentes que inclusive se suicidaram por conta desse tipo de violação porque são imagens íntimas são imagens onde a mulher está ali ela não espera que isso vai ser disseminado na internet e caiu ali no mundo da internet e isso toma uma proporção não apenas nacional mas internacional então é muito triste e é muito fruto dessa discriminação do preconceito e do desprezo em relação à condição da mulher então eu consigo fazer esse paralelo também como a Mariana falou é muito arraigado na nossa cultura brasileira da objetificação do corpo feminino eu me lembro eu sempre cito esse exemplo nas minhas aulas que eu também atuo na formação dos juízes novos que ingressam na carreira tanto na escola judicial aqui na nossa emérgica quanto na escola nacional toda a parte da temática de gênero enfim tanto na formação inicial quanto na continuada é um grande desafio a gente trazer esse caldo cultural que é o que existe no Brasil né da objetificação do debate em relação ao machismo né que é o preconceito que tem que a gente tem em relação a tudo que é em relação ao feminino não apenas as mulheres mas também homens por exemplo que tem até a gente fez assistiu uma dissertação linda de um um aluno juiz que falou sobre a femineofobia ou seja tudo a ver toda aversão ao que é feminino por isso tem aí muita questão da homofobia da misoginia né do preconceito que homens né meninos adolescentes né também sofrem por ter essa questão da feminofobia no Brasil muito pouco falada mas a gente deveria trazer esse debate também e também essa questão da dominação da mulher porque eu acredito também que esses crimes que são praticados no âmbito da internet também tem ali uma questão de poder não sei se a Mariana vai poder discutir isso com a gente ainda né tem uma questão de poder né é o poder que aquela pessoa acha que tem sobre aquele corpo feminino já que ele perdeu o controle do corpo físico pelo rompimento da relação ou pelo fato de dizer não ele diz assim bom você não quer ficar comigo mas eu vou te ter comigo através dessas imagens e vou compartilhar essa imagem com outras pessoas no sentido da diminuição da redução a esse corpo feminino a um objeto e no caso um objeto do prazer né porque quando se dissemina imagens nudes íntimas é aquele corpo da mulher sendo ali digamos assim exposto né também essa intenção eu vejo né de possuir aquele corpo de ter como propriedade quando ele retrai contém essas imagens eu vou falar de um caso em tese claro o caso está em sigilo mas de uma profissional da área da saúde com alto cargo num hospital aqui do nosso estado e ela teve aí as suas imagens disseminadas em grupos de whatsapps também da área da saúde né e era uma relação que ela mantinha com outro profissional da saúde houve o término dessa relação e ele por não aceitar o término da relação ele então dissemina essas fotos íntimas dessa profissional e o impacto que isso teve tanto no âmbito profissional dessa mulher né porque a intenção dele era realmente que todos os profissionais soubessem da intimidade dela e ela passa a não só não conseguir mais atuar profissionalmente em nenhum hospital pela vergonha e o medo daquelas fotos já terem sido divulgadas ali como ela também passa a ter sérios problemas de ordem psiquiátrica e enfim até mesmo ter que tomar medicação e tudo mais acompanhamento psicológico psiquiátrico e o que se transformou a vida dessa mulher né então é muito sério e a gente tem que trazer esse debate diz a professora também né eu não consegui ler professora Mariana o seu livro todo mas eu recomendo muitíssimo recomendar para as minhas alunas e alunos e juízes novos que ingressam na carreira porque esse é um debate que chegou no judiciário e é um debate que precisa evoluir também não apenas do judiciário mas no campo da educação e eu acho que a educação é um local muito importante porque tem uma coisa chamada alfabetização digital né muitas dessas meninas e adolescentes assim eu acho que existe tem que ter uma educação digital mesmo como saber lidar na internet quais são os cuidados que essas meninas que essas crianças essas meninas e meninos e aí eu vou mais além porque isso não é um debate só para mulheres esse é um debate para meninos e adolescentes e também para as famílias monitorarem e acompanharem os seus jovens adolescentes porque que eles estão tanto tempo na internet o que que está acontecendo por onde eles andam porque às vezes a gente acha que pelo fato do filho da filha está dentro de casa no quarto ele não está no mundo da violência então eu acho que esse conceito também trazido aí pela unicef da alfabetização digital que se refere tanto às habilidades técnicas necessárias quanto à capacidade que se tem para interagir com o conteúdo online porque às vezes você não sabe o que pode acontecer com a internet e o mal que isso pode ter não só na vida desse adolescente ou dessa adolescente mas a repercussão para fora dali a professora Mariana também falou muito das intersecções com outros marcadores sociais a questão do racismo eu lembro que e é um caso público o caso da própria apresentadora nossa aqui a Maju Coutinho como ela sofreu preconceito na internet e tem ali um conteúdo também de racismo muito forte estrutural tem a questão de gênero e de raça e aí a gente também tem que lembrar que a questão da violência das mulheres na política a professora Mariana citou e como por exemplo vereadoras deputadas senadoras sofrem preconceito na política discriminação e violência e isso também causa um impacto muito grande aí eu estou falando já das mulheres nos espaços de poder que também é uma pauta que me interessa muito a gente acabou de ter uma resolução do Conselho Nacional de Justiça recentemente aprovada eu estava lá em Brasília semana passada fiquei quatro dias lá depois nós fomos ao Legislativo visitamos várias deputadas federais e elas também relataram a questão como é importante que as mulheres estejam nesses espaços e que esse espaço também por ser um espaço público é como esse espaço que era geralmente franqueado aos homens no âmbito do Legislativo no âmbito do Judiciário ou seja quando as mulheres alçam esse cargo elas sofrem também a violência e também a violência na internet o próprio caso Marielle Franco aqui no nosso estado e toda sorte de preconceito que ela sofreu agora recentemente outras vereadoras aqui no Rio também sofreram ameaça então isso vem sendo disseminado na internet que também reforça esse instrumento que é o nosso patriarcado de uma forma muito intensa eu tive acesso ontem também a um documento que eu acho que eu vou fazer anexar aqui a CPMI que é um informe do monitoramento que acompanha a convenção de Belém do Pará eu não sei se a Mariana teve acesso creio que sim eu acho que esse informe ele é de 2019 portanto ele não é tão recente ele já tem aí quatro anos mas é um informe importantíssimo porque faz um apanhado de toda a América Latina porque é um informe no âmbito da organização dos estados americanos e tem várias propostas e recomendações ali que eu vou ser bem resumida ali porque alguns a gente poderia trazer aqui para a CPMI e pensar como que a gente poderia avançar na criação de políticas públicas esse informe me ajudou muito é um informe público está na OEA ele está traduzido inclusive para o português e eu vou fazer entregar a deputada porque eu acho que ali pode ajudar muito na nossa fundamentação além de fazer um apanhado da legislação toda no Chile Argentina trazer informes importantes de países nossos países próximos nossos aqui traz recomendações para os estados tanto no âmbito legislativo que eu achei fenomenal leis que poderiam ser criadas pelo estado brasileiro e esses outros estados para enfrentar esse problema não apenas de cunho penal que eu acho importante aqui eu fiz a pergunta para a professora Mariana falando da se só a legislação penal seria suficiente eu fiz essa pergunta já sabendo que a resposta seria que a senhora ia dar mas é mais para a gente trazer esse debate a legislação penal ela é importante eu estou falando do feminicídio traçando esse paralelo porque se não houvesse a qualificadora do feminicídio eu não teria dados do meu estado para trazer aqui em relação às mortes de mulheres no estado do Rio como a gente não teria em outros estados também então trazer para o léxico jurídico os crimes cibernéticos e dar nomes a esses crimes é muito importante para a gente pensar dados e estatísticas mas também para fomentar a criação de políticas públicas e aí indo para essa para essa resposta eu acho que só o direito penal não vai resolver considerando que o sistema penal é seletivo a gente tem grande parte são homens jovens e negros que estão presos e encarcerados tanto aqui quanto em qualquer estado seja São Paulo seja Pará seja Estado do Rio a compreensão a compreensão do sistema penal é de que ele é seletivo mas a gente ainda não tem outro meio a gente ainda não tem outra alternativa que não seja o direito penal e o direito penal traz também essa importância de dar nome e também a compreensão da punição desses crimes porque uma das grandes dificuldades é que é a punição efetivamente e a falta de punição faz com que esses crimes aconteçam dessa forma não vai dar em nada como falavam é uma terra sem lei a internet a partir do momento que se você tem um tipo penal específico você passa também para a sociedade a importância de que esse crime terá sim um processo penal terá sim uma punição mas não é só isso não é só isso porque só a legislação penal não será suficiente para dar uma resposta efetiva aos crimes cibernéticos bom o que é mais fácil no momento de se fazer tipificar penalmente tem um apelo social muito grande isso está dominando realmente a pauta do legislativo criar tipos penais só que quanto mais tipos penais a gente criar mais encarceramento a gente vai ter mais população negra presa a gente vai ter se a gente não for no âmago da questão que é a misoginia que é essa questão do patriarcado e como é que a gente faz isso acredito eu que uma legislação mais abrangente para a temática também com cunho como propusemos na época do feminicídio que parte do nosso projeto de lei não conseguiu avançar no legislativo onde a gente pensava toda a parte preventiva toda a parte de educação efetivamente aí falando educação digital mesmo explicando o que é misoginia explicando o que é preconceito o que é discriminação o que é o racismo de forma muito intensa no campo da internet trabalhando com alteração de currículos escolares temos que incluir esse tipo de educação digital alfabetização alfabetização digital de direitos civil e penal estuda-se pouco o conceito de patriarcado pouco o conceito de misoginia tanto é que você fala misoginia as pessoas te estranham o que é isso e aí eu enalteço o que a nossa ministra atual Cida Gonçalves está trabalhando que é o conceito de misoginia a misoginia essa aversão a tudo que é feminino isso precisa ser trazido para o debate público e ser discutido nas escolas então a legislação ela tem que prever essa parte de prevenção alterando os currículos escolares trabalhando com os profissionais também não apenas da área da justiça mas na área da saúde na área da educação não adianta trabalhar só os currículos escolares se os professores e professoras não forem formados sobre isso também então os cursos de formação de professores também precisam ter conteúdos de gênero patriarcado misoginia e tudo isso nessa parte preventiva nessa parte protetiva e aí a criação na minha opinião que seria fundamental uma legislação mais abrangente criação de centros de acolhimento e humanização para mulheres que estão vivenciando situação de violência cibernética é um desconhecimento também dos profissionais que atuam nos centros de atendimento às mulheres que entendam o que acontece com essa menina com essa adolescente com essa mulher que sofre violência na internet é toda uma expertise que precisa ter e esse acolhimento seria super importante se não for previsto em lei não vai ser criado tem que ter esse tipo de acolhimento protetivo também paralelo a isso é a parte penal e processual penal que também é importante que se tenha não acredito que precisássemos sabe professora Mariana de mais crimes nós hoje temos a perseguição que é o crime de stalking a gente tem a pornografia que é a divulgação não autorizada de imagens íntimas a gente já tem aí vários tipos penais específicos talvez tivéssemos que aprofundar ou melhorar eventualmente algum tipo penal e aí talvez essa pesquisa na jurisprudência seja muito relevante que seja feita mas eu acredito que esse caráter também interseccional da violência seja fundamental sempre pensando as políticas públicas de forma interseccional lembrando que a gente vive num país ainda extremamente machista e racista em termos de dados eu acredito do nosso tribunal de justiça dados que eu colacionei aqui do tribunal de justiça do Rio de Janeiro acho que isso também tem que avançar porque a criação de um banco de dados sobre crimes cibernéticos seria fundamental e a gente poderia pensar em criar esse banco de dados estadual e aí já vou adiantando que me ajudou muito estudar e dar uma lida sobre aqui a tese da professora Mariana Valente no livro dela que ela traz muitos dados e me traz aí a necessidade da criação de dados específicos de crimes cibernéticos no tribunal do Rio a gente tem hoje total foram tombados 494 crimes quer dizer são processos de exposição da intimidade sexual divulgação de cena de estupro sexo ou pornografia que é o crime que a gente tem mais distribuição aqui no tribunal de justiça que é esse crime de divulgação de cena de estupro sexo ou pornografia olha como é grave esse crime e aí é um debate sobre a pornografia que eu acho que tem que trazer para aqui para o debate público a pornografia ela vicia tem pessoas que são viciadas em pornografias que assistem filmes e a pornografia também fomenta a violência contra a mulher então esse é um debate que precisaria e esse é um crime que tem mais a que se falar em crime cibernético no tribunal de justiça do Rio esse é o crime que mais temos e a quantidade destoa muito da exposição à intimidade sexual ou seja das cenas íntimas nós tivemos 37 desde que a lei foi aprovada já o crime de divulgação de cena de estupro ou seja são mulheres e meninas sendo violentadas são essas as imagens que são mais disseminadas ou seja é a violência contra aquele corpo feminino e é o crime que tem 419 processos hoje tramitando se a gente parar para pensar eu acho esse número absurdo são pessoas que foram vítimas de violência e registro não autorizado da sua intimidade sexual que nós temos 38 distribuições desde que o crime foi tipificado me salta muito aos olhos e eu fiz uma análise aqui que há um momento um aumento progressivo no processamento desses crimes perante o Tribunal do Rio os crimes de divulgação concentram como eu falei o maior percentual ou seja se esse crime existe de divulgação de cena de estupro é porque teve uma pessoa estuprada e isso está sendo disseminado existe uma coisa muito séria que é o estupro coletivo o estupro coletivo também passou a ser crime a partir de um episódio um crime lamentável que ocorreu no meu estado também de uma menina uma adolescente que foi violentada coletivamente e esse crime ganhou uma repercussão e muito grande e preconceito em relação a ela o julgamento dela que roupa que ela usava se ela estava fazendo uso de bebida alcoólica culpando a família sobretudo a mãe dela por ela ter sido estuprada como que deixa uma menina de 17 anos essa hora na rua quer dizer ninguém se preocupando com o fato dela ter sido vítima a vítima ali era essa menina essa adolescente eu reforço porque quando a gente fala em violência a gente tem que em violência de gênero a gente tem que trazer a questão da violência contra crianças e adolescentes que é um crescente que vem acontecendo também no Brasil possivelmente há uma subnotificação desses casos o que destaca a necessidade de campanhas informativas indo também para uma legislação mais ampla talvez uma grande campanha falando sobre isso falando sobre esse tema não apenas mas campanhas publicitárias públicas mesmo trazendo esse debate e sobre a importância desse tema um número considerável de mulheres reluta em levar esses casos ao poder judiciário então existe uma cifra oculta algo que está subliminar mulheres que tem medo da revitimização o que sinaliza a importância do fortalecimento desses casos e do julgamento com perspectiva de gênero com aplicação do protocolo do conselho nacional de justiça a resposta do poder judiciário ela é apenas uma das medidas de combate a essa violência mas outras iniciativas preventivas e de acolhimento a essas meninas e mulheres seriam muito relevantes já terminando trazendo esse informe da OEA que me permita que tem muitas recomendações para o legislativo mas eu separei algumas aqui como por exemplo a garantia da investigação e recuperação das estatísticas eu acho que isso é fundamental a criação de um banco de dados para isso no âmbito da polícia civil no âmbito do tribunal de justiça no âmbito do ministério público que essas estatísticas e esses dados e a partir daí a gente pode pensar e criar políticas públicas institucionais a realização também dessa avaliação dessa legislação dessa eficácia recursos sem orçamento sem dinheiro não se cria campanha não se cria centro de atendimento às mulheres para essa temática não se cria nada sem dinheiro então aproveitando o deputado Luiz Paulo já faço esse apelo que preveja no orçamento parte desses recursos para investimento nessas campanhas educativas penso na criação emergencial de um programa educativo para as escolas em todos os âmbitos aqui todos os níveis de ensino desde o fundamental um, dois ensino médio e universidades estaduais temos aqui várias universidades que poderiam também ajudar e aí a universidade tem um papel fundamental vejo aqui o trabalho da Mariana Valente como está sendo relevante para mim quanto juíza quanto desembargadora ter esses estudos esses dados programas de educação digital protocolos de atuação para a polícia civil em parceria com o Ministério Público e a magistratura para que seja uma atuação efetiva rápida e que essa pessoa seja responsabilizada dentro de um tempo razoável do processo como eu já disse implantação de serviços especializados para acolhimento a vítimas de violência cibernética que tem toda uma especificidade e a criação como eu já disse desses espaços de acolhimento para todas essas meninas e mulheres e que também possa contar com equipes de saúde devidamente preparadas para atender essa demanda que vem aí assolando grande parte das meninas e mulheres no nosso país então eu agradeço imensamente deixo uma frase de uma autora negra Beatriz Nascimento não deixe que nada nem ninguém viole os seus direitos fundamentais para que você viva uma vida com dignidade e que todas as meninas e mulheres têm que ter direito a viver uma vida livre de qualquer forma de violência muito obrigada nós aqui agradecemos doutora Adriana eu vou rapidamente fazer uma pergunta passar para deputada Índia para o deputado Douglas Paul e aí ao final a nossa desembargadora responde primeira observação doutora Adriana que já no primeiro momento que nós nos reunimos surgiu exatamente essa indicação da dificuldade da coleta de dados o próprio Instituto de Segurança Pública que tem uma pesquisa específica que dá conta desde 2005 da violência contra a mulher e que de alguma maneira sinaliza para a polícia civil quais são os campos do registro de ocorrência que devem ser alterados para facilitar essa pesquisa nós já identificamos que há uma dificuldade na identificação do crime virtual porque não há dentro do local do fato uma especificidade que diga crime virtual então você vai ter que migrar para a leitura por exemplo de todos os registros de ameaça ou de violência psicológica contra a mulher para identificar se aquele crime aconteceu no âmbito do espaço virtual então acho que trabalhar já que já surgiu desde o primeiro momento essa questão então acho que se traduz um pouco da dificuldade do poder judiciário também pautar essa estatística porque essa estatística de alguma maneira tem como base os dados que inicialmente foram trazidos pela polícia civil a outra questão que também ganhou fôlego no debate é a questão da prova de um lado a gente tem a necessidade da mulher de ver aquela imagem aquele diálogo aquele vídeo retirado do ar do outro lado na fala do próprio delegado da DRCI nos alertando que há que se construir embora se peça retirada dar que se construir a cadeia de custódia daquela prova porque em algum momento ela poderá ser e será importante e o que a gente vê minimamente alguém dizendo para as mulheres faz um print da imagem faz um print da conversa faz um print do do vídeo e aquilo acaba sendo um pouco aquilo que se tem como prova e sem dúvida nenhuma as mulheres vão sofrer desde o primeiro momento a questão de que a sua fala é desqualificada e eu me lembro bem do episódio trazido pela senhora do estupro coletivo que foi o novo tipo penal que surgiu após aquele episódio no município do Rio de Janeiro e a gente viu nos comentários das reportagens o quanto havia um ódio dirigido àquela menina e lamentavelmente feito por outras mulheres as pessoas queriam havia aquela família era uma família que tinha problemas e a gente via o ódio que era vociferado contra aquela menina e contra sua mãe e se a gente fizer aqui uma análise e eu faço aqui uma correção fraterna a própria polícia civil no primeiro momento só foi entendido como estupro coletivo como estupro verdadeiramente quando a chegada de uma delegada de polícia da DECAV porque até então em tese trata-se da hipótese estamos falando em tese então só foi verbalizado verdadeiramente aquela jovem como vítima a partir da chegada da doutora Cristiana Bento que era delegada titular da DECAV e por último já fazendo uma pergunta específica é que surgiu na semana passada a partir da oitiva aqui do Rafael Vanderlei que é um dos jovens que estabeleceu aluno hoje já advogado formado pelo UFRJ que estabeleceu o aplicativo Maria da Penha e esse aplicativo hoje está no domínio do Tribunal de Justiça e nesse aplicativo eles conseguem também aplicar o formulário Frida mas se a gente considerar que esse aplicativo é utilizado com muita veemência para solicitação de medida protetiva da lei Maria da Penha e pode haver a solicitação da medida sem necessário registro de ocorrência e aí a gente vai discutir isso em outro âmbito se a senhora entende que hoje a lei Maria da Penha merecia uma nova medida protetiva além das elencadas ali porque no caso da violência cibernética ainda que a autoridade policial e o próprio juiz decrete a medida protetiva a medida protetiva vai ser de afastamento do lar a medida protetiva vai ser de não aproximação da vítima mas ela não há no rol das medidas protetivas uma específica para tratar dos crimes cibernéticos e se essa possibilidade dessa medida poderia contribuir para o que a senhora colocou com muito veemência e eu me solidarizo com isso é fato que no âmbito do direito penal se houve um tema que houve efetiva implantação de novas leis foi a questão da violência contra a mulher mas o que a gente tem que o território do direito penal tem que ser aplaudido a gente não pode abrir mão dele mas não só isso resolverá os problemas mas se a medida protetiva específica uma medida protetiva específica para o crime cibernético poderia dar efetividade aquela apuração então vou passar para a deputada Índia para suas considerações deputado Luiz Paulo e depois a nossa desembargadora responde só queria agradecer a presença do Adriano não tenho perguntas deputado Luiz Paulo deputado Marta Rocha está aqui fazendo uma reflexão sobre essa manhã de hoje as nossas instituições públicas sem exceção são preconceituosas até porque a grande imensa maioria são comandadas por homens e como não viemos de Marte nem de Vênus o planeta do amor reproduzimos essas mesma condição eu fico fazendo uma volta ao passado eu não sou um jovem eu tenho 77 anos eu acho que praticamente nos últimos últimos não nos meus primeiros 50 anos anos de vida eu me demarei com uma educação exacerbada enaltecendo o machismo mesmo antes de haver internet então o machismo está inculcado na maioria dos homens da sociedade não quer nem sair do Brasil da sociedade brasileira a misoginia o ódio à mulher é uma forma de expressão desse machismo não chegaria a dizer que todo machista é misógino mas toda misoginia deriva do machismo então veja o tamanho do do problema e a gente está ali no crime como a gente já foi aqui um grande defensor inicialmente da lei das cotas que inicialmente era muito bombardeada a mim me parece que não somente o crime cibernético de gênero mas o crime em geral contra a mulher ela devia ser apurada por delegacias comandadas por mulheres julgadas por juízes de primeira instância mulher e na sua instância recursal pelo menos a desembargadora presidente da turma deveria ser mulher a promotora mulher e a defensora mulher para que isso tivesse a devida importância eu não sei se isso é um absurdo que eu estou falando para isso ter a relevância devida e não como muitas vezes a gente vê isso ser colocado com uma relevância menor porque essa estrutura machista está inserida no contexto de todos os poderes essa é a primeira primeira questão e a segunda para você diminuir a misoginia e o machismo você tem que considerar que isso é uma doença e a doença o primeiro que tem que reconhecer essa doença é quem tem e se isso não for explicitado dessa forma também é difícil de você entre aspas curar porque o remédio da penalização que deve ter ele também não cura ele introduz o medo eu não vou fazer porque eu posso ser punido mas não cura o mal que está inserido então também está me parecendo que a questão da educação a prevenção etc tem que mostrar claramente do ponto de vista cultural biológico legal que isso é uma doença que precisa ser tratada porque você precisa tratar o algoz e a vítima então eu acho que eu queria ouvir da nossa desembargadora essa minha reflexão se eu estou muito fora do mundo real na linha do que o deputado Luiz Paulo está falando aí me ocorreu agora deputado Luiz Paulo da mesma forma que hoje nas medidas protetivas dos agressores a gente aqueles homens que são atributos de medidas protetivas eles vão para um um ciclo de reflexão digamos assim se isso seria pertinente também a gente colocar esses homens que praticam a violência cibernética nesse sentido eu tinha muita dificuldade de aceitar isso sabe doutora Adriana depois eu tenho progredido muito depois que eu vi os resultados que são importantes que demonstram que houve uma diminuição drástica da reincidência eu passei a entender a importância mas aqui a casca de polícia sempre acompanha um pouco a gente doutora Adriana para as suas considerações a minha da defensoria eu também sei nunca deixei no fundo a gente tem uma tendência assim foi minha primeira instituição então a defensoria me deixou muitas muitas marcas também eu queria assim começar a falar um pouquinho sobre a questão das medidas preventivas que eu acho que seria relevante embora essas medidas preventivas elas sejam sempre para as vítimas eu acho que esse debate ele precisa ser feito a questão por exemplo talvez possa fazer inserir no texto eventualmente de algum projeto de lei e dentro dessas campanhas de prevenção à violência eu acho que é muito importante a gente falar da dificuldade por exemplo das senhas da gente ter sempre senhas fortes porque às vezes a gente acaba fazendo a mesma senha para tudo não compartilhar essa senha com ninguém já que a gente está aqui nesse debate aprender a entender e mudar as configurações de privacidade nas plataformas isso aí faz parte da alfabetização digital isso para todas as pessoas independente de ser vítima de violência cibernética usar aplicativos de mensagens criptografadas e se violência assédio ameaça abusa ocorrer guarde as provas da violência printas imagens o que você puder guardar de elementos de provas será relevante para o inquérito policial porque no início a deputada comentou da dificuldade da prova desse crime então eu acho que seria super relevante e não responder nenhuma mensagem que contém ameaça ou assédio e muitas mulheres inclusive são chantageadas que é o sex-tortion que é a extorsão que são praticadas contra as mulheres a ameaça de divulgar cenas íntimas então o cuidado disso eu acho que é muito relevante a gente vê que entre a juventude e adolescentes é muito comum trocar imagens íntimas cenas íntimas e para ter toda essa cautela esse cuidado que eu acho que é relevante a gente conversar com os nossos jovens por isso tão relevante que isso vá para o âmbito da educação também que isso é uma educação de gênero e procure ajuda de pessoas em quem confia e profissionais de saúde mental porque a questão da saúde mental ela é muito relevante a gente ter também no âmbito da saúde profissionais que saibam lidar com esse tipo de violência porque a gente está vendo um fenômeno muito sério no poder judiciário que são as meninas e também os meninos com comprometimento de saúde mental ideação suicida depressão crises de ansiedade a pandemia reforçou isso também então esse é um cuidado uma cautela que eu não poderia deixar de falar aqui com relação às medidas protetivas de urgência que a deputada me indagou ali as medidas protetivas de urgência previstas na Maria da Penha que já começa ali desde o artigo 9º inicia no artigo 19 mas fortemente no 22 no 23 e no 24 elas não são taxativas tanto é que eu concedi a medida protetiva antes desses tipos penais cibernéticos estarem tipificados então é possível que o juiz ou a juíza defira a medida protetiva que não esteja ali descrita naquele naquele 22 nos artigos da Maria da Penha da lei Maria da Penha artigos 22 23 e 24 o juiz pode colocar dar outras medidas que sejam importantes ou relevantes e pertinentes para aquele caso concreto mas você me indagou e aí eu estou refletindo se seria importante ter uma específica creio que sim creio que esse debate a gente possa fazer mas o juiz ou a juíza não está destrito aquelas medidas tá bom isso inclusive para retirada do conteúdo da internet eu fiz isso várias vezes determino a título de medida protetiva a retirada imediata de todo o conteúdo de tal ou qual plataforma e aí às vezes eu colocava na decisão todas as plataformas possíveis facebook whatsapp enfim instagram e aí eles tinham que retirar sob pena de multa diária e não era por óbvio não estava ali constando do rol e a gente sempre esclarece isso nas formações para os juízes e juízas que reingressam que as medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha elas não são restritas aos juizados de violência doméstica e familiar elas podem ser aplicadas na vara criminal comum sobretudo por exemplo quando essa vítima não tinha nenhuma relação afetiva nem familiar com aquele que disseminou aquelas fotos íntimas é comum isso acontecer no âmbito escolar embora por isso que eu estou reforçando muito queridos deputados na questão das campanhas e também de alterações dos currículos escolares porque isso está acontecendo muito claro acontece no adulto entre mulheres adultas como eu falei já peguei profissionais de saúde profissionais da área da justiça vítimas de violência cibernética sim mas isso também acontece muito nessa fase ali da adolescência também então eu acho que esse debate de uma medida específica poderia ser interessante embora não é necessário e talvez alguns juízes por falta mesmo de formação por falta das lentes de gênero eu sempre falo dessa perspectiva de gênero ela tem que permear todo o poder judiciário porque é obrigação constitucional e convencional o Brasil ratificou documentos importantíssimos a Belém do Pará a CEDOR no âmbito da ONU determinando que o julgamento independentemente da área até mesmo uma questão tributária por exemplo eu atualmente atuo como desembargadora numa câmara de direito público e não é por isso que eu não vou ter lentes de gênero muito ao revés então questões de administrativo constitucional tributário todos os juízes tem obrigação de atuar com essa amplitude levando em conta que nós vivemos num país historicamente desigual um país que há pouco tempo eu digo pouco tempo aboliu a escravidão então a gente ainda permanece com esse racismo e sexismo muito estruturado ainda na nossa sociedade não sei se eu lhe respondi deputada mas foi nesse sentido em relação a minha sugestão apenas desculpe pois não é que talvez o tribunal de justiça precisasse conversar com aqueles que estão no aplicativo Maria da Penha porque essa foi uma demanda trazida por eles que a ausência do elenco de uma medida específica é muitas das vezes inviabilizaria a utilização do aplicativo para os casos de violência cibernética então talvez eu acho que precisa de uma de um entendimento ali talvez com o próprio aplicativo não sei sim nós estamos agora e aí falando do aplicativo que é uma ferramenta super importante uma ferramenta rápida de qualquer dispositivo eletrônico celular tablet computador às vezes a mulher está em situação de risco ela vai na casa da amiga na casa da mãe na casa da vizinha qualquer lugar e não armazena dados ou seja a mulher ela pode requerir uma ordem de proteção uma medida protetiva de qualquer lugar não armazena os dados porque aí se o sujeito o agressor tiver acesso ao seu telefone ele não vai ter acesso a isso é uma é uma plataforma é um aplicativo web é uma ferramenta que o tribunal de justiça em parceria com a UFRJ e essa ferramenta ela foi pensada estruturada por alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós fizemos essa parceria com a UFRJ e a gente agora está na fase de digamos assim atualização do formulário a gente já está quase finalizando e nós vamos aí pensar em estruturar alguma coisa em relação à violência cibernética de modo que eu agradeço muito o convite para estar aqui porque são muitas as demandas são muitos os crimes contra as mulheres eu agora estou muito nós estamos nos atendo e já colocando dando notícia que a senhora e aos deputados a deputada Índia e o deputado Luiz Paulo foi criado um GT interinstitucional para enfrentamento ao feminicídio com a polícia civil polícia militar agora a gente incluiu o corpo de bombeiros por conta do SAMU que é o SAMU que socorre as mulheres ali naquele primeiro momento da violência ministério público poder judiciário defensoria pública para a gente criar aí protocolos de atuação integrada e aí já estou indo além na questão da violência cibernética talvez a gente possa pensar algo semelhante também porque a gente para os protocolos funcionarem de atuação a gente precisa botar todo mundo numa mesa numa sala e para debater e está sendo de uma riqueza porque a gente está entendendo como é que funciona por exemplo o 190 como é que funciona o chamamento para o 192 quem são essas pessoas que vão ali atender aquela mulher em primeiro lugar isso é importante para toda a cadeia do processo da investigação do processo então isso também a gente pode avançar em relação ao crime cibernético e aí agradeço mais uma vez a sua sugestão em relação ao deputado Luiz Paulo a gente está falando agora nesse momento no Brasil sobre representatividade e quando a gente fala em representatividade a gente faz valer ali o nosso estado de direito democrático de direito democracia é isso democracia os poderes precisam estar com a população ali representada a gente observa que tanto no campo do legislativo quanto do judiciário e também do executivo as mulheres são subrepresentadas existe uma subrepresentação geral e essa pauta chegou no poder judiciário agora tanto é que eu relatei para o senhor e eu participei ativamente de duas pesquisas uma sobre a participação das mulheres no Conselho Nacional de Justiça e outra sobre a participação das mulheres no poder judiciário de uma forma geral que deu inclusive uma das pesquisas da colega Mariana e Oxida fez uma pesquisa bem ampla sobre as mulheres na segunda instância quais as mulheres que chegam à segunda instância porque nós não temos ali em torno de 25% não chega isso no Brasil todo ou seja na primeira instância as mulheres ingressam por concurso público portanto não há nenhum problema mas quando elas estão ali para serem promovidas ou indicadas a outros cargos ou preencher comissões importantes elas geralmente não são indicadas e há uma dificuldade maior para que as mulheres ascendam os espaços e os cargos de poderes de tomadas de decisão isso acontece no legislativo também e no executivo então quando a gente fala em representação a mulher quando ela sofre um crime seja de que natureza for ela espera que o poder judiciário tenha ali a representação feminina como ela espera dentro do legislativo ela também encontrar mulheres deputadas mulheres vereadoras como por exemplo na suprema corte a gente esperar também encontrar mulheres em condições de igualdade então a gente está justamente nessa pauta eu fico um pouco reflexiva em relação a só mulher julgar mulheres eu acho que homens e mulheres podem julgar mulheres o que a gente precisa é que a perspectiva de gênero por exemplo e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero seja efetivamente aplicado seja por homens e mulheres ou por pessoas não binárias por exemplo porque quando a gente fala homem e mulher a gente também tem que entender que existem aí as pessoas não binárias e por óbvio elas também precisam estar representadas no poder judiciário isso não quer dizer que eu não possa ter uma juíza ou um juiz não binário me julgando pelo fato de eu ser mulher e só ser julgada por mulher eu acho que esse debate ainda precisa ser feito mas eu acredito que todos possam julgar todos mas essa população precisa estar representada nesses espaços e a gente precisa mais que isso que efetivamente para ter justiça que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero seja aplicado por homens juízes e por mulheres juízes e não binárias ou população LGBT ou enfim não sei se eu me fiz entender mas a gente precisa ter pessoas negras no poder judiciário são pouquíssimos juízes negros e negras no poder judiciário e nós somos uma população em grande maioria negra e as pessoas negras não estão representadas nesses espaços de poder se a gente olhar para essa sala tem pouquíssimas pessoas negras aqui que se autodeclarem negras então é uma questão de democracia uma questão de representatividade não sei se eu respondi a sua fala mas é para a gente avançar nesse debate de democracia e representatividade nos espaços de poder perfeito até porque eu fiz a pergunta baseada na lei das cotas porque se você tem cotas mínimas você vai ter pelo menos parcialmente essa representatividade garantida mas não estava falando nos julgamentos gerais estava falando nos julgamentos referentes especificamente aos crimes contra a mulher eu acho que as cotas são necessárias eu também eu acho que as cotas eu sou defensor intransigente tanto é que foi aprovada semana passada uma ação afirmativa para garantir que minimamente entre 40 e 60% de mulheres cheguem à segunda instância o tribunal nem posso falar do Rio que o Rio tem um quantitativo muito grande a gente está quase já atingindo 40% de mulheres na segunda instância mas aqui no Rio o Rio está um ponto fora da curva porque por exemplo tribunais como o Amapá não tem nenhuma mulher na segunda instância só homens então a gente precisa avançar e eu creio que a política de cotas sim seja uma ação afirmativa de cara uma ação uma medida de caráter temporário necessário querido deputado com certeza bom eu quero mais uma vez agradecer muito a nossa desembargadora a desembargadora Adriana Ramos de Melo agradecer a doutora Mariana Valente que nos atendeu da Suíça organizando seu horário e pedir a doutora Adriana e a doutora Mariana que disponibilizem o material que foi utilizado e pedir duas coisas eu até o deputado Luiz Paulo e a deputada Índia já fizeram até chegar a mim esse documento citado aí sobre o observatório mas eu seria importante que ele também viesse pelo através da senhora com uma contribuição além das citações feitas das propostas que a senhora apresentou e também seria possível que nós conhecêssemos esse protocolo de atuação do poder judiciário sobre a perspectiva de gênero isso foi foi colocado eu tive conhecimento através de uma participação numa fora do Rio no município de sul fluminense em que uma juíza fez exatamente essa observação da necessidade de hoje utilizar o protocolo sobre a perspectiva de gênero então muitíssimo obrigada doutora Adriana doutora perdão doutora Mariana e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj declaro encerrada a presente audiência agradecendo a todas e todos obrigada obrigada